Oi galera, tudo bem? Sou Luana Mantovani, educadora de dança de salão da Fábrica de Cultura Itaipo Maulista e hoje nós estamos aqui para fazer uma aula de samba rock então vamos lá? A gente vai começar com alongamento e depois a gente vai passar para a base e para os giros beleza? Então vamos lá! Vamos começar nosso alongamento movimento de rotação do pescoço, bem devagar thing por favor Vou apagar Tr代ats Você as mudanças Então você vai pra muita coisa Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Rotação de ombro para trás. Para frente. Braço. Puxa o cotovelo. Descoço para o outro lado. Troca o braço. Mesma movimentação. Muito bem. Os braços estendidos. Pés separados. A gente vai movimentar só o trono. Só o quadril. Muito bem. Perna. Direção do búlteo. A gente vai lá na frente. A gente vai lá na frente. Muito bem. Então, vamos lá para a nossa aula de samba rock. Então, a primeira coisa que faremos é perna direita sem peso. Tanto quem conduz, quanto quem será conduzido, vai começar para o mesmo lado, com a perna direita sem peso. Então, o primeiro passo. Eu aponto o meu pé para a direção que eu vou caminhar. Um. Perna esquerda, eu cruzo ela pela frente. Dois. Separa a perna direita. Três. Juntei a esquerda no quatro. Tudo que nós fizemos com a direita, nós vamos repetir com a esquerda. Apontei a esquerda para a direção que eu vou andar. Um. Cruzei a direita pela frente. Dois. Separei a esquerda. Três. Juntei a direita. Quatro. E continuo. Separa, cruza, separa e junta. Separa, cruza, separa, junta, separa, cruza, separa, junta. Eu finjo que vou caminhar para um lado e volto. Cruza, separa e junta. Separa, cruza, separa, junta. Separa, cruza, separa, junta. E cruza, separa, junta. Separa, cruza, separa, junta. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois e parou. Essa é a base do Samba Rock. Samba Rock, ele é composto por toques e giros. O toque, a gente vai aprender na hora que a gente estiver com o par. A hora que o par conduzir para o giro, é a hora do toque que a gente vai dar um tranquinho com o nosso tronco. Então, agora a gente vai treinar um pouquinho do giro, aprender o giro do Samba Rock. Então, eu costumo dizer que o nosso primeiro passo vai ser o pé do Batoré. Não sei se vocês lembram, o Batoré tinha as pernas para dentro, assim, né? Então, esse vai ser o primeiro passo. Então, o nosso 1, lembra que o pé indica a direção para onde a gente quer girar? Se eu apontar para lá, eu vou fazer aquele giro que a gente já aprendeu do Bolero, girando pela frente. E no Samba Rock, eu preciso girar por trás. Então, o primeiro passo vai ser o pé do Batoré. Eu viro ele para a minha esquerda. No meu pé direito, eu dou um passo para a direita, mas o pé, ele aponta para a esquerda. E eu já coloco o peso, porque é a intenção do giro. Eu tenho que girar pelas minhas costas. Então, parei aqui. Fé do Batoré. 1. A minha perna esquerda, eu vou levar ela por trás, para completar o giro no 2. 2. Coloquei o peso. A minha perna direita, eu passo ela pela frente. 3. E terminei o giro com o 4, na esquerda. Mais uma vez. Pré do Batoré. 1. Passei a esquerda. 2. Direita. 3. Juntei o 4. Vamos fazer direto? E 1, 2, 3, 4. Lembrando que aqui vai ser o nosso toque para o giro. Então, dei o toque com o tronco, é como se eu desse corda para um lado e girasse para o outro. Dei corda para um lado, girei para o outro. 1, 2, 3, 4. Com a perna esquerda, é a mesma coisa, a mesma movimentação. Faço o pé do Batoré com a esquerda. 1. Coloquei o peso. Direita para trás. 2. E esquerda para a frente. 3. Juntei a direita. 4. Dei corda, girei para o outro lado. 1, 2, 3. Toque, dei a corda. Girei para o outro lado. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Tranquilo? Vamos juntar o par. No sambarroque, vai ser a mesma coisa dos outros ritmos. Quem conduz, oferece a mão com as costas para baixo e a gente deposita a mão por cima. A pessoa que vai conduzir, no sambarroque, ela não pode travar a mão de quem estiver sendo conduzido com o polegar. Então, a gente não vai usar o polegar. Então, é só no contato, só os dedinhos. Um dedo encostado no outro. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que no sambarroque, todo mundo vai sair para a sua direita? Então, todo mundo começa com a direita. Tanto quem conduz e tanto quem está sendo conduzido. Combinado? Então, vamos lá. Só a base, cada um para a sua direita. 7, 8. Devagar. Abre, cruza. Abre, junta. Abre, cruza. Caminhando em uma linha reta. Abre, cruza. Abre, junta. Abre, cruza. Abre, junta. Abre, cruza. Abre, junta. E vamos entrar na contagem. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. Parou. Aqui. Comentamos também que o sambarroque é composto por toques e giros. Então, a gente vai aprender o giro. Lembra que eu disse que quem está sendo conduzido vai receber a condução do toque. Então, a gente joga o nosso ombro. Na verdade, a gente não joga o ombro. A pessoa que conduz, ela levanta o braço dela esquerdo e o nosso tronco vai junto. Lembra? A gente dá corda para um lado e gira pelo outro. Então, o Cadu vai dar corda para mim, para eu girar para o lado esquerdo. Então, eu giro o tronco para o direito, porque o braço dele esquerdo está no alto. Combinado? Vamos devagar, pausadamente. 7, 8. O pé do batoré. 1, passei a esquerda. 2, passo a direita pela frente. 3, juntei a esquerda no 4. Mais uma vez. Dei a corda para o lado. Dei a corda para o meu lado direito e vou girar para o lado esquerdo. 7, 8. O batoré. 1, esquerda. 2, direita. 3, parei no 4. Combinado? Se ele manter o braço dele no alto, eu volto o giro. Porque mão no alto, a gente entende que a gente tem que girar. Então, ele manteve o braço no alto, eu vou retornar o giro. Deu o toque para a minha esquerda, eu giro para a direita. 7, 8. O batoré. 1, 2, 3 e 4. Vamos fazer contínuo? Então, nós vamos fazer 4 bases e 2 giros. Bem devagar. 7, 8. E 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e preparo. Vou girar. Dei a corda e giro. 1, 2, 3 e 4. E volto. 1, 2, 3. Volto para a base. 1, 2, 3 e 4. 1, 2 e paro. Combinado? Agora, a gente vai fazer base indo, base voltando. Eu giro e o cadu gira. Então, quem está sendo conduzido vai fazer o primeiro giro. E quem conduz faz o segundo giro. 7, 8 e 1, 2, 3 e prepara. Vai girar. Dei a corda. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. É a mesma intenção para as duas pessoas. Tanto para quem está conduzindo, tanto para quem está sendo conduzido. Combinado? Vamos na música? 5, 6, 7 e base. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Prepara. Vai girar. 1, 2, 3 e 4. 4, 5, 6. Prepara. Eu vou girar e vou voltar. 1, 2, 3 e 4. 4, 5, 7. Prepara. Eu vou girar. Cadu, vai girar. 1, 2, 3 e 4. 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 2, 3 e 4. Muito bem, essa foi nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!